Seu pai acordou cedo hoje e foi fazer o que Balão pediu. Sacrificou novilhos e bois e foi encontrar o povo de Israel. Não acho certo o feiticeiro abandonar nossos deuses. Devemos fazer tudo o que for preciso para nos defender. Essa não é uma batalha de lanças e espadas. Já ficou claro que não venceremos os hebreus num campo de batalha. Outros tentaram e todos falharam. Está me dizendo que acredita que esse Deus sem rosto é mais poderoso do que os nossos? Estou dizendo que seremos tolos e não agradar um Deus que tem se mostrado invencível. Se Ele nos pedir holocaustos de carneiro, de ovelhas, se nos pedir altares, seja o que for, nós o faremos. Entendeu? Os sacrifícios que Ele pediu. E nada ainda. Por que demora tanto a voltar? Eu estou curioso para saber o que esse Deus vai mostrar a Balão. A minha maior preocupação é se a divindade vai ou não aceitar as minhas oferendas e holocaustos. Já iremos saber a resposta. E então? Saiu tudo como eu esperava. Como posso pronunciar ameaças a quem o Senhor não quis ameaçar? O Senhor dos cumes rochosos, beijo Israel e dos montes o contemplo. Eis que é um povo separado e não se considera como qualquer outra nação. Quem contou o pó de Jacó ou enumerou a quarta parte de Israel, que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o deles. Por que fez isso? Eu os chamo aqui para amaldiçoar os meus inimigos. E você os abençoa. Falei apenas o que o Senhor colocou em minha boca. Eu lhe imploro. Venha comigo a outro lugar. E de lá veremos só parte do povo hebreu e o amaldiçoe. Levanta-te, Balak, e ouve. Inclina teus ouvidos a mim, filho de Zipo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele por ventura prometido, não o fará. Ou, tendo falado, não o cumprirá. Eis que, para abençoar, recebi ordens. Ele abençoou. Não posso a revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouve aclamações ao seu reino. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como a do pão selvagem. Pois, contra Jacó, não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer que coisas tem feito Deus. Eis que o povo se levanta como uma leoa e se ergue como um leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Senão pode amaldiçoá-los. Então, ao menos, não os abençoe. Eu lhe peço. Não disse que tudo o que o Senhor mandar, eu farei. Venha, deixe-me levá-lo para outro lugar que talvez pareça bem aos olhos de Deus e dali os amaldiçoe para mim. Nesse caso, faça novas oferendas. Edifique sete altares. Prepare sete novilhos e sete carneiros. Farei o que mandar.